Salmo 42, o verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Escuta o que diz a palavra de Deus, que coisa linda. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Nós começamos a meditar nessa palavra no dia de ontem. Uma palavra muito profunda. E como eu gosto de falar sobre a necessidade da presença do Senhor. E eu não consegui passar tudo o que eu gostaria de passar no dia de ontem. Eu quero fazer aqui uma recapitulação do que a gente falou, para que se você estava comigo ontem, você vai firmar isso no seu coração. Se não, você vai ouvir e que essa palavra possa te tocar, para que você esteja hoje mais consciente do que ontem, sobre a sua necessidade, sobre a necessidade que você tem de Deus. Seja você novo convertido, talvez você levantou a mão para Jesus domingo passado. Talvez você ontem estava ouvindo o programa de rádio, você disse, eu quero esse Jesus e eu preciso dele. Ou talvez você já seja como eu. Eu aceitei Jesus, ou minha família aceitou Jesus, eu tinha três anos de idade. Obviamente, tive minha experiência pessoal na minha adolescência com Deus, mas eu praticamente nasci no Evangelho, fui criada dentro da igreja. Não importa o seu tempo de decisão para Cristo. Eu quero falar com você hoje, ou talvez você não seja evangélico ainda. Talvez você ainda não decidiu, você sabe, talvez você fique se enganando lá dentro, dizendo assim, um dia, um dia eu vou, eu sei. Mas aí você vai postergando isso, vai deixando lá para frente, para frente, o inimigo se aproveitando disso, porque ele é aproveitador, ele é oportunista. E o tempo vai passando, os dias vão passando, e quando você menos se der conta, pode ser tarde demais. Hoje eu quero falar com você, independente do seu tempo de crente, ou independente da sua decisão, se você ainda é ou não é crente, sobre a sua necessidade de Deus. A necessidade que o ser humano, ele tem. O vazio que todos nós temos dentro do nosso interior, que só é preenchido. Só Deus tem um tamanho exato para preencher. Aleluia! O homem, ele tem alguns vazios. Ele tem a necessidade de ser amado, e ele precisa preencher essa necessidade. A gente tem a necessidade de ser admirado. Sim, a gente precisa também preencher essa necessidade. A gente tem a necessidade de ser benquisto. A gente tem tantas necessidades, né? De atenção. Quem não gosta de atenção? Como é ruim falar com alguém assim, e a pessoa está lá mexendo no celular, o marido, né? Na maioria das vezes. E a gente também, como mulher, também faz isso. Mas a gente tem essa necessidade de atenção. A gente quer. A gente quer receber. Atenção. Mas eu quero falar aqui sobre a necessidade que nós temos de Deus. Que a atenção do ser humano não vai preencher. Que poder nenhum na Terra aqui vai preencher esse vazio. Que viagem nenhuma vai preencher. Que dinheiro também não vai preencher. Você pode ter o dinheiro que você for. Você fica aí agoniado porque não está conseguindo pagar as suas contas. Porque está chegando o fim do mês. E tudo está do mesmo jeito. Parece que é uma bola de neve. Aí você fica agoniado. E você está achando que no dia que você tiver bem muito dinheiro, os teus problemas vão ser resolvidos. Não vão. Não vão. Você está achando que esse vazio lá dentro, que essa agonia lá dentro, que essa perturbação lá dentro, vai se resolver com dinheiro. Não vai. É uma viagem? Você acha que você nunca fez com sua família? Que no dia que você fizesse assim, uma pessoa feliz? Ah, que engano. Que engano. Ou você está achando que você vai preencher esse vazio com prazeres? Com mulheres? Satisfazendo a sua própria carne? Não vai. Não vai. Pelo contrário, esse vazio só vai aumentar. Esse buraco lá dentro só vai aumentar. Você vai ficar cada dia mais enlouquecido. Cada dia mais perturbado. Cada dia mais endividado. E cada dia mais desrespeitado pela sua família. É um vazio. Está lá dentro. E só Deus. A partir do momento em que o homem diz assim, Deus, o meu coração está aberto para ti, porque Deus é educado. A Bíblia diz que ele fala assim, eis que eu estou à porta e eu bato. Ele faz assim, ó. Se o homem abrir, ele faz morada. Mas, se o homem, ele decide se fechar para Deus, o vazio vai permanecer lá dentro. e aí ele vai viver numa busca intensa por esse preenchimento em vão. Ele vai gastar dinheiro, ele vai gastar moral, ele vai gastar energia, ele vai se frustrar e o vazio vai permanecer lá dentro. O salmista, ele sabia o que a alma dele precisava. Oh, aleluia. O salmista, ele identificou a necessidade dele. Ele disse assim, tem um negócio dentro de mim, que eu sei que as mulheres não vão preencher, que eu sei que as riquezas desse mundo não vão preencher, que eu sei que o melhor banquete não vai preencher, que eu sei que nada que eu tiver aqui na terra vai preencher esse negócio lá dentro. E esse vazio, é vazio de uma coisa, é vazio de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aí ele diz, a minha alma anseia por Deus. a minha alma tem sede de Deus. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Talvez você esteja identificando já esse vazio dentro de você. Você parou aqui, você mudou de estação, você está ligado aqui no rádio. Essa é a rádio Nova de Paz, Jesus está falando com você. Isso foi um encontro marcado para Deus dizer a você que esse vazio, quem vai preencher é ele. Que só ele preenche. Que não adianta você ficar se entupindo com coisas aqui na terra, que você só vai adoecer. Deus está dizendo a você no dia de hoje, eu sou Deus, e só eu preencherei esse vazio na tua alma. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu falei aqui de coisas que nós ficamos buscando aqui na terra para preencher o vazio. Se tem viagem, se tem mulheres, se tem dinheiro, se tem um tanto de coisa. Mas sabe o que acontece também? A gente muitas vezes preenche esse vazio com Deus deturpado. E eu quero que você segure essa palavra aqui. Com Deus inexistente. Com Deus feito por mãos humanas. Que Deus feito por mãos humanas é esse, Clarice? Eu não, eu não adoro ídolo, não. Que história é essa, Clarice? Eu não tenho isso, não. Sabe o que acontece? E eu quero muito que você preste atenção nisso aqui. Nós precisamos ter muito cuidado com a imagem, com o Deus que nos apresentaram ao longo da nossa vida. Como assim eu ainda não entendi, irmã Clarice, o que você está falando? Eu não estou entendendo o que você está falando. Olha, quem sabe o Deus que você está se preenchendo não é o verdadeiro Deus. E você pode ter muitos anos de crente. Isso pode acontecer comigo. E todos os dias eu peço a Deus, Deus, me revela quem verdadeiramente o Senhor é para que eu não fique me enganando acerca do Senhor. Todos os dias, o Senhor tem me levado a buscar novas revelações sobre Ele, revelações verdadeiras. Não que me apresentaram apenas. porque nós encontramos ao longo da vida pessoas e obras e tantas outras coisas que nos apresentam uma imagem errada de Deus. É o Deus das proibições. é o Deus dos castigos. É o Deus da repressão. É o Deus sem amor. É o Deus só de julgamento. É o Deus que não é pai. É um Deus padrasto. Eu conheço um tanto de gente e algumas vezes eu me deparo que vive e que serve a um Deus padrasto e não Deus pai. E às vezes eu me deparo servindo a esse Deus padrasto. Você está entendendo o que eu estou falando para você? É aquele Deus que não se debruça sobre a tua oração. É aquele Deus que não ama te ouvir orar. É aquele Deus que não se importa com os teus sentimentos. Olha, tem um monte de padrasto bom, viu? Não estou querendo dizer aqui que todo padrasto é ruim não, entenda. É porque pai, a gente sabe que é bem diferente. Eu conheço um tanto de padrasto bom também, maravilhoso, melhor do que muito pai. Mas não vamos aqui generalizar, né? Mas eu preciso entender que eu sirvo a um Deus pai. A um Deus que é mãe. E ele compara na sua palavra que uma mãe pode até ele compara porque a mãe, o amor de mãe é o amor maior que tem. Uma mãe pode até virar abandonar o seu filho. Olha aqui os irmãos conversando. É verdade, mãe? Eu conheci um Deus religioso. É aquela religiosidade. É aquele Deus que você tem que se ficar lá sofrendo. Repetindo as mesmas coisas. Machucando o seu corpo. É aquele Deus que não tolera. É aquele Deus do pode e não pode. É aquele Deus que a faz afastar os jovens da igreja. Que os jovens dizem assim, porque eu já fui jovem na igreja. Ainda sou um pouquinho jovem, mas eu já fui adolescente na igreja. E algumas vezes eu já disse, eu não quero esse Deus. Eu não tenho medo aqui de revelar verdade sobre mim, sobre a minha história. Porque é um negócio, não pode isso, não pode aqui, não pode fazer isso, não pode jogar isso, não pode assistir isso, não pode estar assim, não pode brincar disso, não pode se envolver com isso. E aí o que é que acontece? Esse Deus, que muitas vezes nós apresentamos aos nossos filhos, são, os nossos filhos acabam rejeitando esse Deus. Vomitando esse Deus. E nós seremos cobrados pelo próprio Deus, pela forma que nós apresentamos ele aos nossos filhos. Não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode fazer assim, não pode conversar assim, não pode estar unido com fulano, pecou, que se dane pra lá. Tem que julgar, tem que crucificar, esquece aquela pessoa, é um rejeitado, é um leproso. Deus está falando nessa manhã, e Ele está dizendo, eu quero limpar essa imagem suja sobre mim, que você desenvolveu ao longo desse tempo. Porque talvez você está dizendo, eu preencho o meu vazio, eu estou todo dia na igreja, eu estou no ensino de oração, eu pulo, eu marcho, eu canto, eu danço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu profetizo, eu vou na casa do profeta, eu subo no monte, eu desço no monte, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu estou vazia, irmã Clarice, é porque você está se preenchendo de um falso Deus. Deus está dizendo, você precisa me conhecer verdadeiramente, quem eu sou. você está precisando de uma libertação, de uma libertação, é aquele Deus que precisa chegar na igreja e precisa se arrepiar. hoje o culto, eu não senti a presença de Deus, amado, se a gente sentir a presença de Deus é maravilhoso, mas Deus não é sentimento, Deus é fé, aleluia, o culto é para Deus, não é para você, eu só quero ir para aquele culto que todo mundo grita, irmão, culto animado é bom, culto avivado é glorioso, mas quantos cultos que Deus fala conosco tremendamente lá na brisa, numa palavra que ninguém precisa gritar muito e nem falar muito forte e muito alto, aleluia, 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 você está entendendo o que Deus está falando, vai glorificando aí, Deus está dizendo, eu quero te libertar, eu quero te mostrar quem eu sou, eu quero que você me conheça mais, isso só vai acontecer dia após dia, momento após momento, quando você se dedicar a conhecer quem eu sou, não que lhe apresentaram para você mesmo, não que você acha que eu sou, Deus está dizendo, aí o salmista faz, olha, eu sei que a minha alma tem sede, agora é sede do Deus vivo, não é daqueles mortos lá, pregados na cruz do calvão, não, meu Deus ressuscitou, aleluia, está vivo, está aqui, é meu amigo, eu me sinto, eu converso com ele, ele me entende, meu patrão não me entende, minha mãe não me entende, meu pai, meu marido, meus filhos não me entende, mas o meu amigo, Deus, ele me entende, até o meu pecado, ele entende, até as minhas falhas, ele entende, ele olha para mim, ele não me vê como, como uma pessoa que insiste em pecar, ele olha para mim com desejo de acertar, aleluia, é com esse Deus, com o Deus verdadeiro, que eu vou preencher esse vazio, entenda, deixa eu recapitular, não é com nada, riqueza, mulher, dinheiro, viagem, o que quer que seja, não é com Deus deturpado, um Deus falsificado, que lhe apresentaram, que você criou na sua mente, que você atribuiu a imagem do seu pai, que a psicologia explica isso, muita gente que teve um pai duro, um pai agressivo, um pai que cobrava muito, um pai que punha muitos filhos no canto da parede, irritando os filhos, nós atribuímos essa imagem do nosso pai a Deus, e isso estraga a nossa comunhão com Deus, nós precisamos, é reditar isso da nossa memória, muita coisa, mas resumindo, o que Deus está dizendo aqui, é que Ele quer se apresentar a você, na sua pureza, Ele quer mostrar a você, quem verdadeiramente Ele é, e só assim esse vazio será preenchido, porque Deus tem responsabilidade com o que Ele é, não com o que falaram dEle, Deus tem responsabilidade com a palavra dEle, não com a palavra que o profeta lá da esquina falou, você está entendendo? Aleluia, 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 nós já vamos orar, eu quero finalizar essa palavra, o salmista, ele está dizendo assim, Deus Ele vai se revelar a mim, e o meu coração suspira, para preencher esse negócio lá na minha alma, e ele compara com a coça, a coça, é um animal que quando ele fica muito tempo, ou um longo período, perdão, um longo período, longe da água, ele fica sujo, o corpo dele começa ali, a exalar um odor, um cheiro muito forte, e os predadores ao redor, começam agora, a despertar a atenção, em relação a coça, e ali a coça fica vulnerável, aquele cheiro forte, cheiro de, de coça, de carne, de comida, de presa, começa a exalar, por quê? Porque está faltando água, e aí o que é que a coça faz? Ela tem uma habilidade, extraordinária, de identificar, onde tem água, frente, atrás, do lado, do outro, norte, sul, leste, e ali ela levanta o focinho, cadê a água? Eu estou precisando de água, por quê? Porque senão eu sou presa fácil, por quê? Porque senão eu vou ser devorada, porque o cheiro aqui já está demais, cheiro do pecado, cheiro do erro, cheiro de vazio, aí a coça faz, tem água ali, aonde? Lá no quilômetro 13, de aldeia, lá no quilômetro tal, que os quilômetros, a gente lembra lá de aldeia, né? Vamos lá, aí a coça vai lá, corre, e mergulha na água, e ela passa um tempão lá, aí fica os predadores ao redor, mas só que a coça aguenta ficar muito tempo dentro da água, fica só com o focinho debaixo da água, do lado de fora da água, e ali ela vai limpando, 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 o seu pelo, o cheiro vai saindo, aleluia, ela fica lá no fundo, a coça está nas águas profundas, aí os inimigos dela tem medo de se afogar, ficam cansados, vão embora, a água, ela representa essa presença de Deus na nossa vida, todas as vezes que a gente fica longe de Deus, a nossa alma, ela fica vulnerável, ao ataque do diabo, esse vazio está te deixando vulnerável ao ataque do diabo, esse vazio está fazendo você exalar um odor forte, filha, um odor forte, meu filho, esse vazio, sabe por quê? Porque você fica como se você estivesse com fome, procurando comida, em vez de você ir para o profundo, você não entendeu, em vez de você ir buscar Deus, você vai buscar o amor das mulheres, você vai buscar as riquezas ilícitas, você vai buscar se infurnar lá no seu trabalho, cada dia mais e mais, você trabalha, 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 e não produz é nada, Deus está dizendo, me busque, vai para a água, mergulha nas profundezas, porque é lá, você acha que você está perdendo tempo nas águas, não está, eu estou te limpando, o mau cheiro está saindo, é de manhã, quando você acorda, é você buscar a presença do Deus Altíssimo, é você dizer ao seu corpo, ei meu corpo, eu sei que você quer agora dar um pulo da cama, e correr para os afazeres, mas antes, você precisa se lavar, senão esse odor vai se espalhar, e você será presa fácil, Clarissa, você será presa fácil, você será presa fácil, você será presa fácil, aleluia, vai lá e mergulhe, eu quero mergulhar com você agora, eu quero mergulhar com você agora, olha, Daniel, ele tinha uma grande comunhão com o Senhor, é essa comunhão que nos faz verdadeiramente felizes, senão a gente não aguenta as pressões aqui da terra, essa comunhão, ela deve ser a nossa ocupação mais urgente do dia, vá ao Senhor, o quanto antes possível, Daniel, um ministro, um homem ocupado, a Bíblia me conta que ele, tinha tempo de mergulhar, para limpar o seu odor, para lavar o seu corpo, lavar a sua alma, aleluia, e ele parava, três vezes ao dia, lá em Daniel 6 e 10, ele separava tempo, para estar com Deus, porque ele sabia, que ele tinha essa urgência, o rei certa vez disse, Daniel, Daniel, ele serve a Deus continuamente, aleluia, vamos mergulhar em oração, nessa manhã, a Bíblia me conta que ele tinha, a Bíblia me conta que ele tinha, a Bíblia me conta que ele tinha, a Bíblia me conta que ele tinha,